Já estamos de volta e uma mulher mantida em cárcere privado pelo namorado desde o dia 1º de outubro foi resgatada ontem pela polícia militar após ela ligar no 190 pedindo uma pizza. O caso aconteceu em Rio Preto e sobre ele a gente conversa agora com a Carla Esquizato que acompanhou e tem os detalhes pra gente. Carla, bom dia. O agressor, o namorado, ele foi preso? Foi sim, Rodolfo. Bom dia pra você e pra todo mundo que nos assiste. Ele foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher e depois encaminhado para a DEI que deve passar por audiência de custódia ainda hoje. Esse caso foi registrado no fim da tarde de ontem no Parque Industrial aqui em Rio Preto. Segundo o tenente da polícia militar, a vítima, que havia sido dopada, estuprada e filmada pelo agressor era mantido no quarto da casa do homem sob ameaças e não podia falar ao telefone com ninguém. Mas em um momento de distração do suspeito, ela ligou no 190 e pediu socorro simulando a compra de uma pizza. Nós tivemos acesso a esse áudio. Vamos ouvir. O que é que está acontecendo aí, senhora? Eu gostaria de pedir uma pizza. Ela está sendo agredida, alguma coisa assim? É, por favor, de São Cucatupiru, por favor. Qual o seu nome? Daníris. Mora em qual cidade? São José do Rio Preto. Qual é o endereço? Qual é o endereço da cidade de Rio Preto? Parque! Bom, como a gente viu, a mulher foi interrompida pelo agressor enquanto conversava pelo telefone com a polícia. Mas depois disso, ela continuou falando com os policiais pelo WhatsApp e conseguiu passar o endereço. A EAPM foi até a casa deles. Eu conversei com o tenente responsável por este caso, que contou qual era a situação quando eles chegaram no local. Vamos ouvir. Nós fomos até lá, a porta estava aberta. Nós entramos na casa, pedimos pelo William, que era o primeiro nome que ela passou. Ele estava no quarto. No momento que nós entramos no quarto, a vítima entrou em espelho. Ela começou a chorar muito, começou a pegar os pertences pessoais dela e tentando sair do quarto. Nesse momento, a gente pediu para ela sair do quarto e aguardar lá fora para o outro policial. E pedimos para o William o que estava acontecendo. Ele falou que não estava acontecendo nada, que não sabia por que a polícia estava lá. E dentro das perguntas, a gente pediu para ele, dentro dele, completo, o RG dele, e pesquisamos o nome dele no nosso esquema de intermínio Jorge. E ele constou uma andada de prisão em desfavor dele. Bom, o agressor, ele foi encaminhado, ele está na DEIC, na carceragem da DEIC e vai passar por audiência de custódia hoje. Ele vai responder pelos crimes de violência contra a mulher, estupro de vulnerável, cárcere privado, ameaça e fotografar, produzir ou compartilhar conteúdo de cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo ou privado sem autorização. A Delegacia de Defesa da Mulher está investigando esse caso, Rodolfo. O Carla, ainda bem que ela conseguiu ter essa expertise de ligar para a polícia fingindo que iria pedir uma pizza e conseguiu, enfim, ser resgatada, depois do dia 1º até ontem, 10, 11 dias mantido em cárcere privado. Realmente uma crueldade muito grande que esse namorado, entre aspas, fez com ela. Porque namorado, ele não é, não faria isso com uma pessoa que ele se relaciona, que ele deveria ter carinho, deveria ter respeito. Realmente uma cena lamentável. A gente torce que ela tenha agora, que ela consiga receber o apoio necessário profissional para que ela consiga conviver com esse trauma. Realmente algo muito triste, muito delicado. Carla, obrigado pelas suas informações. Obrigada. Obrigada.